Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu estou criando uma arte inspirada em uma amiga. A Natasha também é uma artista digital e tem muitas particularidades dela que eu acho que serviriam para criar uma personagem. Como óculos, roupas, cabelo, estilo. E trago este vídeo também com o objetivo de continuar desenhando e treinando a forma feminina. Porque eu estou aqui trazendo mais uma moça e não só uns bichos e umas coisas estranhas, ok? E realmente pessoal, às vezes ficamos nessa de estar sem inspiração e sem saber o que desenhar. E muitas vezes existem pessoas próximas de você, do seu ciclo social, dos seus amigos do Facebook. Que talvez sejam ali uma fonte incrível de ideias para artes. Seja com relação a cabelo, roupas, estilos ou também características físicas ou traços pessoais mais marcantes. Então se você ainda não fez isso, tenta ver aí o que tem de interessante na aparência dos seus colegas de classe, dos seus amigos. Tenta transformá-los em um personagem, dando alguma coisa especial para eles diferente. No caso aqui, teremos um braço robô. Mas você pode inventar qualquer outro poder ou acessório. É muito legal, acho que isso aí pode ser até um tema para um próximo desafio, hein? Vamos ver. Quarta-feira agora tem a live sobre a lava personagens de lava. E aí a gente pode ver se vocês gostarem da ideia. Tem um aspecto da minha arte pessoal que eu sempre estou batalhando para melhorar. E essa é a sensação de equilíbrio e distribuição de peso do personagem. Nós constantemente mudamos nossa postura de acordo com a perna que recebe mais peso, a inclinação do nosso torso ou quadril. E eu reparei que uma das situações onde isso é ainda mais evidente são em poses, normalmente mais femininas, que tem aquela requebrada. O que pode conferir uma camada extra de dificuldade para quem tem problemas para desenhar mulheres e mochas e meninas como eu. Então, se é difícil, é porque há aprendizado a ser feito por aqui. Por isso, nesse vídeo, eu estou aqui tentando reproduzir essa pose com essa característica, né? E algo que eu tenho feito também é encontrar aí nas abrigas do Facebook, pessoas que eu sigo nos Instagrammers, poses simples de pessoas em pé, mas que já são em si um baita exercício, um baita desafio. Isso aí, pessoal, é algo que eu normalmente faço no papel, né? Muita gente pergunta se eu ainda faço coisas no papel ou se eu só desenho digital. E sim, eu desenho no papel, especialmente nos meus caderninhos que eu tenho aqui. São estudos, né? Anotações visuais que eu faço, principalmente sobre poses, rostos e coisas assim. Nada muito finalizado. Quem sabe eu mostro para vocês um pouquinho mais em live. Na última live eu mostrei um tequinho também de uns rostinhos que eu tinha feito. Mas hoje, pessoal, eu também queria bater um papo com vocês sobre algo que eu não refletia muito, mas que recentemente tem sido uma boa fonte de motivação e energia para eu continuar com força total na batalha do dia a dia. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhum vídeo novo aqui. Galera, o tema de hoje começa com uma pergunta. Você tem um sonho artístico? Eu creio que antes de eu responder isso também, eu acho que é necessário fazer uma distinção entre outras palavras parecidas que podem nos confundir. Essa separação que eu vou fazer aqui é algo completamente pessoal. É como eu utilizo esses termos. Estou aqui propondo essa interpretação e você pode também utilizá-la. Isso não significa que ela é a única possível ou que ela é a correta, ok? Então, acho que a gente precisa entender primeiro a diferença entre esses termos. Tarefas, projetos, objetivos e sonhos. E aqui eu também coloco eles nessa ordem em uma hierarquia de grandeza, mas não necessariamente de importância como vocês vão ver mais pra frente. Eu acho que a principal relação entre eles é que somente pelo acúmulo dos primeiros que a gente pode almejar conquistar os próximos. Mas vamos começar pelo final, vamos começar pelo sonho. Aqui eu penso em sonho como sendo algo que precisa necessariamente pessoal, estar a uma distância temporal muito grande de você. Talvez até o sonho seja de fato inatingível, mas isso não importa. A principal função dele aqui é servir como o norte da sua bússola motivacional. Você não precisa ver ou chegar ao norte, o objetivo não é encontrá-lo, mas sempre se manter na direção correta. O importante é a direção, é estar indo para ele e não se perdendo o seu caminho. Se você chega lá ou não, isso não é problema da bússola. Às vezes você pode visualizar o seu sonho artístico como o nível que você aspira chegar um dia. E quem sabe um artista, um outro artista seja a melhor representação disso pra você, dessa visualização da sua habilidade futura. Ou às vezes é um trabalho completo, como um mangá, um filme ou algum outro produto que você gosta muito e que você sabe que é essa qualidade, que é esse impacto que você também gostaria de trazer pro mundo. É aquilo que sempre te forçará a fazer melhor, a olhar pro seu trabalho e falar eu consigo ampliar, eu consigo melhorar e continuar aprendendo e se motivando. É a direção que mesmo que pareça impossível, vai te levar cada dia mais alto. Se o seu sonho pode virar realidade amanhã, não tava tão longe assim. E não era tão grande assim. Portanto, não era um bom sonho. O sonho precisa estar necessariamente distante, como as estrelas. Pelo menos é seguindo essa minha proposta aqui do uso dessas palavras. Eu lembro que eu sempre me perguntava, Guilherme, qual o seu sonho? Porque a cada nova conquista minha, eu senti uma espécie de vazio ou uma espécie de dúvida sobre qual o próximo passo. Eu percebo hoje que eu chamei as coisas erradas de sonho. O melhor termo talvez fossem objetivos. Os objetivos são difíceis de se atingir, pessoal. Eles provavelmente mudam a sua vida pra sempre quando você os conquista. Eles são importantes e o fruto de muito trabalho. Mas eles não são só uma direção cardinal na sua vida, como sonhos, né? Algo meio assim impossívelzinho. Eles são checkpoints. Eles são pontos reais que você vai desbravar um a um. Um desses exemplos de coisas que o achavam que eram sonhos, mas na verdade eram objetivos, era, por exemplo, trabalhar com arte. Ou transformar o canal em algo rentável. Outra vez, montar um computador novo. Esses são objetivos no sentido em que também te ajudam a continuar caminhando na direção do sonho, mas são muito mais atingíveis e você consegue quase vê-los ali na distância. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja fruto de muito, muito, muito esforço. Eles não são tão abstratos ou tão distantes como o sonho. E aquela minha sensação de vazio de uma vez que eu consegui um objetivo, não sabia o que fazer, é porque eu tinha colocado algo que era realizável e próximo como um sonho. E não é. É um objetivo. É algo que eu vou ali fazer em breve. É algo ali que eu vou conquistar em breve. Porém, nós só podemos viver um dia após o outro, né? E no período de um dia, nós não conquistamos objetivos, né? Por isso que eu gosto dos projetos. São eles que permitem que você visualize todo o seu trabalho à frente de uma forma mais completa, de uma forma mais concisa. Hoje eu tenho alguns objetivos. Um deles é ser um canal que produz games todo ano. E pra isso, eu preciso cumprir este primeiro projeto. O Game Mobile de Strongberry vs. Zombairys. Nada disso se faz num dia só. É pela união de vários esforços que qualquer uma dessas coisas pode ser atingida. A única coisa que a gente consegue fazer realmente, pessoal, no dia, em um dia, pra avançar os nossos projetos, cumprir os nossos objetivos e seguir na direção dos nossos sonhos, são as tarefas. Chegamos na primeira das nossas coisas ali. Tarefas, projetos, objetivos e sonhos. Missões curtas, resolvidas em horas. As tarefinhas. Pequenas porções de um trabalho maior. São os seus estudos de desenho. São as horas que você investe em conteúdo online, em canais brasileiros, gringos, cursos e tudo mais que pode te ajudar. São esses momentos de dedicação, esforço, prática, repetição, trabalho de verdade. Eu diria que existe uma relação de duração pra cada uma dessas ideias aqui, né? Pra cada um desses conceitos. Elas podem variar de pessoa pra pessoa, mas eu imagino assim, ó. As tarefas duram horas. Os projetos duram meses. Os objetivos, anos. E o sonho, uma vida inteira. Talvez você hoje só esteja esperando o dia passar. Né? Torcendo pra que o final de semana chegue logo. Não pra cumprir com algo ou pra ter aquele tempo pra treinar, mas só pra que a semana termine logo. Pra que você já comece a se desesperar quando estiver terminando o fantástico. Divertir-se e descansar é fundamental. Mas quem busca só passar o tempo ao invés de usar o tempo, não tem como reclamar de estar insatisfeito com o seu desenvolvimento ou de estar se sentindo tão, tão, tão longe dos seus objetivos. Lembre-se, apesar disso tudo, que você só tem uma coisa que você pode fazer. No final das contas. Você pode planejar o quanto você quiser. Ah, o meu sonho é aquilo, a minha não sei o que, lá 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 lá. As suas tarefas. Aquela que você consegue resolver no período do seu dia. É dela que todo o resto é possível. É do agora. Então, algo que eu queria que você pudesse tentar fazer aqui hoje. Separa aí um arquivinho no Word, separa aí uma folha de papel. E tenta escrever esse tipo de coisa. Tenta redefinir essas coisas. Eu também preciso fazer isso novamente. Eu preciso ver quais são os meus próximos objetivos e metas. Eu quero ter essa clareza na minha mente sobre o que é o meu dia-a-dia. Por que eu estou fazendo isso? Pra onde eu estou indo? Onde eu quero chegar? Essa clareza na perspectiva do seu dia-a-dia te mantém motivado. Te mantém aceso. Mantém você sempre pronto pra conseguir fazer as coisas. Porque você tem aquele foco. O trabalho do dia-a-dia não é só o trabalho do dia-a-dia. É o que você precisa fazer. Na verdade, é a única coisa que você pode fazer pra conseguir chegar lá. Então, escreva lá. Os seus sonhos. Aqueles que você completa no período de vida. Os objetivos. Aquele que você completa no período de alguns anos. Os projetos. Que levam alguns meses. E as tarefas. Que você resolve em algumas horas. Veja como cada uma delas podem acontecer. O jogo, por exemplo. É um projeto que vai demorar alguns meses. E que as tarefas são criar os personagens. O cenário. Cada uma dessas coisas. E todas essas coisas. São feitas no dia-a-dia. Uma coisa por vez. Os objetivos. Serão esses vários projetos juntos. Esses vários jogos. E o sonho. Quem sabe o sonho seja algo aí. Que eu talvez precisa pensar um pouquinho mais também. Qual será o tamanho do sonho que eu preciso agora? Bom. Essa é a minha missão pra você nesse vídeo de hoje. Manda ver. Eu quero ver isso daí pronto, hein. Ó. Ó. Até as seis da tarde. Eu nem sei que horas são. Ok? E esse é o nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui essa arte. A gente se vê no próximo vídeo. Tem muita coisa legal que eu quero fazer aqui com arte e pintura digital. Mas também eu tenho outro projeto, pessoal. Que eu quero trazer aí. Que é um projeto de animação 3D. Com algumas coisas falando sobre essas paradas. Sabe? Eu queria muito arrumar uma forma mais legal de sintetizar essas ideias. E eu quero muito trazer isso pra vocês. E será um próximo objetivo aí. Vamos ver. Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu e falou. Vamos lá.